Oi, negrinha! Tô falando super baixo, porque o Anizinho acabou de mamar e dormir. Então hoje, gente, a gente vai fazer um vídeo muito legal pra vocês, que é de se arrumar comigo, mamãe e bebê! É a primeira vez aqui no canal, então se você gostou dessa ideia, já deixa o seu like, se inscreve aqui nesse canal, tá? E comenta aqui embaixo se vocês querem mais desse tipo de vídeo aqui. Tá bom? Quem me segue lá no Instagram já sabe que eu faço sempre vídeo de um look, mãe e figa. Então eu trouxe aqui pro YouTube pra vocês verem o passo a passo de como é que a gente se arruma junto. Tá bom? Vem comigo! Às vezes, eu não colo. Às vezes. Eu não colo até lá. Agora eu vou forrar aqui com o tracê, ó. A gente tá brazinha em ela. Tá bom. Então, gente, acabei de tomar banho. Meu banho rapidinho, nem lavei o cabelo. Aí você tá cuidando da Manu lá pra mim na sala, tá? Olha, tá um pouco desafiante pra mim, porque eu tô sem penteadeira aí pra gravar. Tô aqui no quarto, ó. Acabei de sair do banho. Vou passar essa água termal aqui, da Lindóia. De verão. Pra hidratar a pele, então... Ah, enfim. Eu vou, gente, tirar minha sobrancelha, porque olha isso aqui. O negócio não tá legal. Vocês vão acompanhar. Eu vou tirar minha sobrancelha, que tá muito feia. Vou usar esse pentinho aqui, que ele é de cílios. E eu penteio minha sobrancelha pra cima e uso essa tesoura aqui para poder cortar os pelos. A mesma coisa na outra. Eu fiz uma cagada aqui, tá vendo? Eu raspei aqui sem querer. Agora tô deixando crescer. Então, agora eu vou usar essa lâmina aqui da Wilson, pra poder abaixar esses pelos aqui, ó. Um pouquinho de tapa, amor de Deus. Agora sim eu vou pra pinça, limpando todos esses negócios horrorosos. Aí eu tô com um bigodinho, ó. Tá vendo? Aí eu vou tirar com essa lâmina aqui. Eu fazia, gente, tipo a laser, sabe? Aí depois que eu engravidei, não podia mais. Aí nunca mais eu voltei lá. Pra dar pandemia, né? Pronto, gente, ó. A sobrancelha já tá mais ou menos, que eu fiz cagada aqui, né? Espero crescer. Agora vamos maquiar. Bom, gente, vou fazer uma maquiagem bem rápida aqui. Vou usar esse aqui, ó. Que é uma loção hidratante da Cera V. Gente, minha pele é muito oleosa, mas pele oleosa não significa que você não precisa passar hidratante, sabia? Tem que passar hidratante. Gente, a pele oleosa também precisa de hidratação. Vou aproveitar e vou conversando aqui com vocês, papiando, né? Me perguntaram lá no Instagram se a Manu não bebe água, se eu não dou água pra Manu beber. Vou usar essa base aqui da Eudora, que ela é super levinha pro dia a dia com esse pincel aqui da NYX. E aí eu falei, gente, não, a Manu só tem quatro meses. Bebês não precisam tomar água. Bebês até seis meses não necessitam tomar água. Ó, tô passando em cima da sobrancelha aqui, porque eu tenho um micro. Quando eu tô maquiada, as pessoas até me perguntam se eu apaguei a sobrancelha, mas na verdade eu só passei a base em cima mesmo, pra ficar a dica aí. Voltando ao assunto, bebês até seis meses não precisam beber água. Por quê? A OMS, né, recomendo. Eu acho que é isso. Que tem a leite materno exclusivo até os seis meses de idade da criança. Ó, vou mostrar pra vocês a diferença. Apesar dela ser leve. Tá vendo? Eu gosto muito. Corretivo aqui da Bruna Tavares. Esse aqui ele é muito mais claro pro meu rosto. Esse aqui é o M10, o meu... Eu acho que ia ser o M20. Aí corretivo eu passo, né, gente? Porque agora a gente é mãe, entendeu? Corretivo eu carco mesmo. Ai, dai, mas o bebê sente sede. Sente sede e você mata a sede do bebê com o seu próprio leite. Por quê? O leite materno, gente, ele tem dois tipos de leite no seio. O leite magro e o leite gordo. O leite magro, ele é o mais fininho. Sabe quando você aperta e sai bem clarinho? Então, esse é o leite magro, esse é o leite fino, que é pra matar a sede do bebê. E o leite grosso, né, o leite gordo, é aquele leite que sai um pouco mais de cor nele, que é o leite que engorda. É o leite que mata a fome. Geralmente, nos primeiros minutos de quando você aperta, no começo, pelo menos comigo era assim, saia muito fininho. Aí o pessoal falava sempre pra mim, dai, você precisa... Ó, vou passar esse aqui, que é um pó solto da Playboy, número 3. Pra a Manu engordar, você precisa primeiro tirar com a mão ou com a bumbinha mesmo o seu leite fino e oferece só o grosso, porque a Manu dormia, né, no meio da mamada. E aí ela não engordava. Mas aí eu tava vendo umas pesquisas e disse que não necessariamente o leite grosso sai depois e o leite fino sai primeiro. O nosso corpo, ele é tão inteligente que ele sai várias vezes durante a mamada, o fino ou o grosso. O fino ou o grosso, dependendo também do que o bebê tá me acestando, ó. Vou passar um... Esse aqui, que é o mais clarinho, porque minha esposilha é muito escura, aí eu apaguei, agora vou passar o claro. Passa bem aqui em cima. Aí eu passo aqui embaixo também, ó. E aí, gente, vou passar uma... Ó, já terminei a sobrancelha. Vou passar um contorno, que esse aqui é um pó solto da Butch 06. Nosso corpo, ele é tão inteligente que ele sabe as necessidades do bebê e ele solta o que o bebê tá precisando. Tipo, se o bebê tá com sede, ele vai soltar um tipo de leite. Se o bebê tá com fome, ele vai soltar outro tipo de leite, entendeu? Então não tem como, não tem por que você dar água. Gente, não pode dar água, nem chá, nem suco, nem nada pra bebê nenhum até os seis meses. Tem gente que falou assim, ah, eu dei, porque o meu pediatra falou que era pra dar. Gente, da onde que é esse pediatra, pelo amor de Deus. É recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Leite materno até os seis meses. Óbvio que depende de cada bebê pra tomar a fórmula, né? Como a Manu também tomou. Mas água, suco e chá, não se dá pra beber nenhum. Olha só, no nariz eu passo o mesmo contorno. A gente perguntou como é que eu faço pra afinar o nariz, se eu já tinha vídeo. Eu não tenho um vídeo próprio pra afinar o nariz, mas eu sempre mostro nas minhas maquiagens quando eu faço vídeo no YouTube. Por isso que é importante as pessoas me seguirem no YouTube, nem tudo eu mostro no Instagram. Ó, eu passo aqui, ó, na potica do nariz pra dar uma arrebitada. E eu passo aqui assim, ó. Assim, até a metade, ó, tá vendo? Porque aqui em mim já é fino. Então não precisa afinar o que já é fino. O que é grosso é aqui embaixo. O negócio aqui é mais embaixo. Aí tem que dar uma esfumada braba aqui, né? Aí eu passo branquinho aqui, ó, pro lado, ó. Daqui em cima. E depois eu esfumo. Aí, gente, falaram assim, pra mim, assim, ó. Ai, eu... Hoje meu filho tem 14 anos. Quando ele era bebê eu não dei água pra ele. Porque o pediatra falou que não podia dar, que era só o leite. E hoje ele não gosta de água porque eu não dei água pra ele. Aí agora tem um filhinho e eu dou água pra ele junto com o leite. Ele tem não sei quantos meses lá. E agora ele gosta de água e o outro até hoje não toma. Ai, gente, pelo amor de Deus. As pessoas não regulam bem na cabeça, né? Ó, vou passar esse coisa aqui da Playboy. Não tem nada a ver o negócio com uma... Não tem nada a ver o Cuca Carça. Ó, agora eu vou pegar esse negócio aqui, que é um pincelzão. E vou dar uma esfumada aqui em tudo. Esse troço aqui que a gente fez. Tá vendo? Gente, essa paleta aqui é muito legal. Da Maiori Beauty. Olha que linda essa paleta. Eu vou usar esse marronzinho aqui pra poder, com o mesmo pincel, marcar meu côncavo aqui, ó. Não é sempre que eu faço uma maquiagem elaborada. E não é sempre que eu faço uma maquiagem minha boca. Essa que eu tô fazendo fica meio a meio. Outra coisa muito importante também que eu quero falar com vocês é sobre a vacinação das crianças. Por acaso, alguma de vocês deixou de vacinar os filhos de vocês? Quem é mãe, né? Porque tem muita negrinha aqui, né? Não é mãe. Tô falando com as mães agora. Hum? Eu vou puxar a orelha sim. Porque a taxa de vacinação das crianças está caindo. Ou seja, as mães, os pais e os responsáveis não estão indo levar as crianças pra vacinar. E sabe o que tá acontecendo? Tá em perigo de grandes doenças, doenças gravíssimas que já foram eliminadas, voltar com tudo. Isso é pra lá de sério, gente. Ó, vou passar esse flip tint aqui da Dylos. É de melancia. É o meu favorito. Deixa a boca bem rosinha, ó. Que coisa mais fofa. Talvez eu cole uns cílios postiços também. Vou deixar a boca rosinha. Hoje eu ia passar outro batom aqui, que é o meu favorito da vida toda. Mas eu vou deixar ali a boca mais rosinha, que eu gostei. Pronto, gente. Colei uns cílios, ó. Muito bonito, né? Vamos fazer um penteado agora? Penteado bem rapidinho. Eu comprei um monte de lacinho desse aqui, ó, pequenininho. Que eu acho que ele tende mais o cabelo, ó. E ele estica pra caraca. Agora eu vou fazer um penteado, que eu vou aproveitar que amanhã eu vou lavar o cabelo. Sabe o que eu reparei? Que eu não tô mais lavando o cabelo igual antes, uma vez na semana. E semana que eu lavo duas. Vocês acreditam nisso? Vou pegar um pente e vou separar aqui o cabelo, ó. Daqui até a oreba. Do outro lado também. E prende o resto. Vou usar esse creme aqui, Ceda Barraíza, nesta franja. Deixa bem... Tá vendo? Não, não tô vendo, porque tá fazendo no escondido. Vamos lá, ó. Pegar esse negócio e amarra aqui atrás. Tô amarrando aqui atrás, ó. Tá vendo? Agora que vem o truque. Eu aconselho vocês a comprarem esse negócio aqui, que ele é bom pra quase tudo. Dá pra vocês arrumarem o baby hair de vocês, ó. Tá vendo? A Manu fez cocô. A Manu fez cocô. Já tô indo limpar. E esse aqui é o penteado. Já volto. Acreditem vocês ou não, esse foi a primeira vez que eu dei banho na Manu e foi a primeira vez que o cocô dela chegou até a cabeça. Vocês sabem que a Manu, pra quem tá chegando agora, a Manu só toma banho com o Bruno, porque é uma forma deles se conectarem. Só que o Bruno foi no correio. Quem tem que dar banho fui eu, meu primeiro banho na minha filha, com um montão de cocô até a nuca. Eu quero mostrar pras minhas titias negrinhas os meus cachinhos. Ó, gente. A hora que seca fica liso. Ó, que bacana. Deixa eu mostrar. Deixa a mãe mostrar. Ai, meu Deus do céu. Quer pegar a câmera, tá? Gente, geralmente a gente escolhe as roupas assim, ó. Não tem... Eu não compro roupa mãe e filho. A roupa mãe e filho é meio esquisito. Não gosto. Eu gosto de comprar roupa normal e aí eu faço a mesclagem assim com os tons, né? Com as cores. Então se eu tô de amarelo, ela tá de amarelo. E geralmente a tia aí se entende melhor que eu, né, filho? Você tem que aparecer mais. As pessoas tão te pedindo. É. Falar mais também. Tá bom, eu vou falar um monte agora que vocês não vão nem aguentar de tanto que eu vou falar. Então vai. Começa. Agora eu não tenho o que dizer. Tá, agora ela tá sem palavras. Mas a tia que ajuda a gente, né, arrumar as roupas. Ela tem um bom gosto. Um gosto melhor que o meu. Ai, obrigada. E a Manu, ó, vou mostrar pra vocês o umbigo que ela tá diminuindo. Isso aqui é a hernia umbilical, tá? Porque tem sempre que tem alguém que tá chegando e que não sabe. A hernia umbilical é normal. Se não diminuir até os dois anos, a gente vai fazer uma cirurgia. Por enquanto, a médica falou que na verdade não é nem por enquanto. Não é pra fazer nada. Não é pra pôr moeda, não é pra fazer nada. Imagina, gente, pôr uma moeda no umbigo da criança, toda infectada. Imagina o B.O.A. que causa. Não faz mais isso não, gente. Então a gente decidiu colocar essa roupa aqui mais de calorzinho nela. Ela não cruzou. Essa aqui é G, mas já tá servindo, inclusive. Rosa com as varadas brancas. E essa sainha aqui que ia estar nas últimas também, que já tá servindo nela. Tá maravilhosa! Que cheiro de cocô! Que tá esse quarto! Por causa da água! Ai, como ela é linda! Olha que louco! Vamos ver que tinha esse cabelo? Olha só que linda! Você viu que tá muito maravilhosa? Meu Deus! Muito linda! Vamos amar, pessoal! Agora é tornar mamar! Agora eu vou levar o mamãozinho da minha mamãe. Ai, mamãozinho! Pronto! Mamãe está pronta! Olha aí, ó! Botei um vestidinho rosa, ó! Que lindo! E um sapato. Ele é transparente. Aí, ambos são da Fashion Nova, ó! Corpinho de Tia Day, tá vendo? Aos poucos a gente vai voltando. Tá, Day, você vai pra onde agora, meu bem? Pra lugar nenhum, gente! Só eu gravei esse vídeo aqui pra vocês. Ó, gostaram? O Bruno chegou, vocês vão perceber, né? Gostaram do meu penteado? Deixa eu colocar mais bonito por longe. Esse vestido aqui não dá pra ir pra lugar nenhum. Imagina se você sair assim aqui no Brasil. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!